Pai, eu quero agradecer e sempre reconhecer A beleza do cuidado que tu tens por mim Sinto tua alegria, me fazendo companhia Nos fracassos ou sucesso eu não estou só Como um renovo no meu ordinário, isso é mais que extraordinário É misericórdia, graça, é favor e merecido Teu amor alcança minha vida, como o sol me aquece todo dia Os desafios vêm, lutas a gente tem Mas em tudo vejo tua mão Hoje eu quero ser piado, obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado, hoje eu quero ser piado Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Mas contigo do meu lado nada pode me parar Como um renovo no meu ordinário, isso é mais que extraordinário É misericórdia, graça, é favor e merecido Teu amor alcança minha vida, como o sol me aquece todo dia Os desafios vêm, lutas a gente tem Mas em tudo vejo tua mão Hoje eu quero ser piado, obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado, hoje eu quero ser piado Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Mas contigo do meu lado nada pode me parar Tu nascerá o pôr do sol Lá está a tua mão E ao deitar descanso bem Tu sempre estás lá Tu nunca me deixarás Hoje eu quero ser piado Hoje eu quero ser grato Obrigado Eu sou falho, mas eu reconheço Teu cuidado por mim não tem preço Obrigado Hoje eu quero ser grato Desafios sei que vão chegar Mas contigo do meu lado sempre irei avançar Lá rá 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 Lá rá rá Mas contigo do meu lado nada pode me parar Lá rá 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 Lá rá rá Lá rá rá Mas contigo do meu lado nada pode me parar Lá rá rá Obrigado.